Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje eu estou aqui pra jogar, caraca meu, morreu aqui gigantão Pra jogar com vocês em Slyther.io Eu sei que eu tô trazendo pouco esse jogo aqui no canal, só que eu ainda amo ele demais E eu nunca vou deixar, eita que lag com esse Nunca vou deixar de trazer pro definitivo esse jogo aqui no canal Eu só parei um pouquinho de trazer por causa do lag, todas essas coisas aí que atrapalham a gente jogar Ó, como esse lag é absurdo que tá dando aqui, que eu acho que eu vou ter que diminuir a qualidade do jogo Senão eu não vou conseguir jogar O ruim é que só dá pra diminuir quando a gente morre né Então vamos tentar mitar aqui antes de diminuir a qualidade desse jogo Se você gosta de Slyther.io no canal, não se esqueça de deixar aquele like E bora tentar mitar aqui nessa gameplay antes de morrer Tá dando um baita de um lagzão aqui hein Ó, esse amiguinho de azul aqui tá louco, tá louco pra me circular Loucaço, só que eu vou fazer essa curva aqui, pera Mano, o Slyther ainda é o jogo.io mais jogado do mundo Ele é mais jogado que o Agar, eu ainda tenho certeza disso É o jogo.io mais jogado do mundo, o Slyther.io Eu jogo bastante Warmate porque realmente eu gosto demais de Warmate E, velho Mas ainda o Slyther é o jogo.io mais jogado de todos De todos Esse cara aqui, mano Opa Pera, eu tô acostumado com Warmate Eu tenho que, não posso vacilar aqui não Tô tentando encorralar esse cara aqui, ó Só que pelo jeito ele é bem espertão Quanto de massa eu tô? 3 mil pontos E eu, amiguinho extrema aqui, ó Vamo tentar matar o Jumento Se bem que ele espertão ali, ó Conseguiu chegar aqui Vamo correndo Não tão perdendo tanta massa assim? Eita! Que isso, cara? Galera, não se esqueça de deixar aquele like Se você realmente gosta de Slyther.io Pra me incentivar a trazer mais vídeos desse jogo aqui no canal Nossa, eu vim pra cá morrendo Então é o melhor Ah, não, cara Eu ia matar você, ô Seu viado Vou diminuir a qualidade aqui, ó A qualidade muda um pouquinho Tava bem mais bonito Agora tá esse bichinho nada a ver aqui Mas beleza Pelo menos não vai travar Uou, caraca Que cara grandão que morreu aqui, galera Tô aqui de volta e seguinte Diminui a qualidade E tá aqui meio esquisito, cara Não tá tão bonito não Mas vai travar menos E vai ajudar a gente a jogar Matei outro Bora vim pra cá Ih, velho Esse cara tentando me circular aqui Sai daqui, mano Você tá louco? Olha, ele vai tentar me circular de novo Quero tentar matar ele Nessa cerelepice dele aqui Só que eu tinha uma mente Olha isso, velho Não tenho sorte nisso aqui, não Sai daqui, cara Sai daqui Eu vou lá pro meião Pra tentar matar as outras gigantonas Meu objetivo nessa partida aqui É tentar pelo menos entrar no ranking Porque aqui no Slyther Entrar no ranking Tá complicado E com essa travação que dá Nem jogador profissional Que joga o dia inteiro Slyther tá conseguindo E vamos vir pro meião aqui Morreu gigantesca Vamos fazer a curva Pegar toda a massa dela Ixi, rapaz Morreu gigantesca Não, não, cara Caraca, velho Beleza Vamos pegar toda essa massa aqui Calma Vamos lembrar que no Slyther.io A virada da minhoca é mais devagar também Que lá no Armate Tudo isso conta aqui na hora de jogar Se eu entrar ali Eu posso morrer, né Ó o lag, ó o lag Faz a curva Morreu o carinha aqui Vira pra cá Eita Não, mano Caraca Morreu gigantesca ali Quantos pontos que eu tô? 5 mil Beleza 5 mil O décimo lugar tá com 8 mil Metade dos pontos aí Pra gente chegar em décimo lugar Morreu um aqui Vamos acelerando Vai Vou ter que passar no meio Meu Deus do céu Esse jogo aqui Você vai meio que no desespero Eita Eita Morreu gigantesco Calma Calma Tem outro Calma Faz a curva Tenta pegar pra cá Beleza Tô no rank décimo lugar Consegui Pera aí Mano Oitavo lugar Calma Calma, calma Com o computador lag Não se esqueça Se você gosta de slither no canal Deixa aquele like, hein Seu like é muito importante pra mim Muito importante, cara Me ajuda demais E lembrando que foi esse jogo Que me proporcionou A felicidade de ganhar Essa placa de 100 mil inscritos, cara 100 mil inscritos O que que é isso? 7.510 pontos Tô em sétimo lugar Tô em sétimo lugar Matei aqui Pera O cara entrou na minha frente aqui Opa Tentar fazer a curva aqui Pegar Pegaria, né Esse resto de massa Rapaz Pera Lascou pro meu lado aqui Sexto lugar, mano Tô no rank Que que é isso? Não foi tão difícil assim Tá dando um baita lag Porcão ali, ó Tem uma skin maneirona Pera Ih, agora vou morrer Meu Deus do céu Sexto lugar, velho Sexto lugar Jogando aqui Com a minha Com as bocas De esquisita E eu morri Meu Deus do céu Consegui 8.781 pontos Oitavo lugar Bora escolher Outra skin E pra bora voltar Mano Essas skins Que maneirona Cê é louco Vamos com a nossa skin invisível Cadê? Se bem que essa skin invisível Nem tá adiantando muito mais, né Tá manjado Vamos com essa aqui Oh, boa Tô aqui de volta E agora eu escolhi uma skin Essa skin aqui Me proporcionou um vídeo De 6 milhões de visualizações Vamos tentar repetir isso? Tentar repetir 6 milhões de visualizações Com essa skin maneirona aqui Só que eu vou tentar matar Essa assassina livre aqui Vamos virar pra cá Vamos torcer pra não aparecer ninguém Aqui, beleza Pegar um monte de massa aqui E vamos tentar voltar pro rank Alguém mata? Alguém mata esse carinha aqui? Acho que foi esse cara Que me matou, velho Vem trouxa Tô indo então Vamos lá Vamos ver se você me mata Quase, hein Você me matou Gigantesca Opa Pega aqui Volta pra pegar aqui E eu tô crescendo Tô crescendo bastante Morreu outra gigantesca aqui, ó Mas será que eu consigo? Meu Deus do céu Ai Nossa, velho Eu tô de massa Tô crescendo, mano Tô crescendo Tô quase em décimo lugar já De novo Morreu Meu Deus Faz a curva Não vai dar tempo Ou vai Ou vai Consegui pegar o monte Olha o tanto de massa Que eu peguei Cinco mil pontos Quase voltando A sete mil pontos Que eu tava, hein Rapidão Calma Morreu outra aqui Tá morrendo um monte, velho Olha aqui, cara Mano, esse Colombo Paraná Joga, hein Ele sempre tá jogando Esse cara deve ser bom, velho Colotei outro Colombo Paraná ali Esse cara é famoso Eu não conheço Ô Colombo Paraná, mano Você é inscrito no meu canal? Vem falar comigo Você sempre tá jogando Me matou Caraca, Colombo Paraná, filho Beleza, tô aqui de volta Com o Slitter Pompeo Com a minha skin invisível Essa skin invisível aqui Já me deu muita sorte E hoje tá dando mais ou menos Então vamos tentar Usufruir dela Tentar matar esse cara aqui Ah, eu peguei metade Ele pegou metade Beleza É que estranho Então é parceiro Aqui, cara Boa Vamos descer ali Pra ver se a gente consegue Matar uma Gigantesca Gigantesca Se dão muita massa E já faz a gente entrar No ranking rapidão São mais ou menos Uma poção no Armate Ponteiro Aquelas poções lá São muito boas Queria muito Que tivesse aqui no Slitter Imagina aquelas poções V5, V10 Aqui no Slitter Que legal que ia ser Eu ia gostar demais Eu particularmente Ia gostar demais Queria muito Que tivesse E o lag também Queria muito Que saísse Vamos tentar circular Essa amiguinha aqui Ela tá bem pequenininha Entra aí mesmo Entra aí mesmo Amiguinha Poxa Quase que eu morri Beleza Um AB ali E aí AB Kevin Beleza, cara Olha que legal Encontrando um AB Aí no Slitter Ponteiro Muito legal Vamos ali Vamos ali Vamos ali Velho do céu Mano Eu achei que Eu ia ter matado ele Deu Achei que eu ia morrer E agora Eu tô aqui Vivão ele também 2000 pontos Crescendo Porém Difícil Crescer aqui nesse jogo Morreu o gigantão Vamos rápido Vamos rápido Pra pegar a massa dele Agora já faz a curva E agora Arrisca a vida aqui Meu Deus do céu Deixa eu pegar aqui Pra virar Beleza Ó Esse cara aqui Vai tentar circular Todo mundo Boa 3000 pontos 39º lá Velho Não acredito nisso Morreu O cara gigantesco Não consegui pegar a massa dele Morreu outro aqui Agora vou conseguir Sai fora Olha esse lag Peguei bastante massa Aqui tem um pouco ainda Faz a curva Beleza 4000 pontos 25º lugar Daqui a pouco Eu já tô morrendo Eu achei que nós dois Ia morrer Eu achei que nós dois Ia morrer Batei Boa 19º lugar Deixa eu correr aqui Tenta circular esse amiguinho Escapou Morreu E eu vou pegar toda a massa dele aqui Deixa eu voltar Pra fazer a curva de novo E pegar a massa dele Tô no rank 15º lugar Quase Mano Agora eu vou morrer Meu Deus do céu Olha onde que eu passei Caraca 15º lugar Preciso matar uma gigantona Pegar toda a massa dela Daí eu consigo entrar no rank Porque assim tá difícil Vou morrer 12º lugar Que joguinho difícil Mas galera É o seguinte Consegui chegar em 6º lugar 6º lugar 6º lugar Tá bom Fazia muito tempo que eu não jogava slitter Se você quer mais slitter aqui no canal Não se esqueça de deixar aquele like Me siga nas redes sociais Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu Tchau Tchau